Olá, caro aluno do aula D, professor Eduardo, seu professor de química, falando de reações dos compostos orgânicos, reações de adição. Uma segunda parte agora, falando de outras reações que também são importantes e para não alongar muito aquela primeira aula, eu resolvi dividir aqui em dois pedaços. Nessa parte 2, eu vou falar de reações que envolvem o princípio da regra de Markovnikov. Reações de adição são aquelas em que eu tenho dois reagentes, eu tenho apenas um produto, eu preciso ter uma insaturação na molécula inicial do meu reagente para que dê a entrada, para que ocorra a entrada de átomos ou grupos de átomos. Os princípios são os mesmos da primeira parte da outra aula, agora só que eu tenho um princípio novo aqui que é a tal da regra de Markovnikov. O que acaba acontecendo? Dá uma olhada nesse exemplo, eu estou falando de uma reação de adição de aleto de hidrogênio. O que é aleto de hidrogênio? É quando eu tenho um halogênio ligado ao hidrogênio, cloro ligado ao hidrogênio, bromo, que é o HCl, HBr, HI, HF. E o que vai acontecer? Nessas reações eu vou ter como produto um monoaleto orgânico, eu vou ter apenas, digamos assim, um halogênio no meu produto final. O que acaba acontecendo? Onde é que eu quero chegar? Veja o seguinte, eu tenho aqui HCl e eu estou afirmando que o hidrogênio entra em um carbono e o cloro entra em outro. Quando eu falo um carbono e outro, eu estou me referindo aos carbonos que estão insaturados. Agora, como eu vou saber em qual dos carbonos cada um vai entrar? Por quê? O hidrogênio entra nesse primeiro carbono ou ele entra lá naquele outro? Onde é que entra o cloro? Como é que funciona isso? O que acontece, na verdade, é que no produto final a gente tem uma mistura dos dois. Como assim, professor? Eu estou dizendo que eu tenho uma mistura onde o hidrogênio entra nesse primeiro carbono e o cloro entra no outro, assim como o hidrogênio também entra no segundo carbono e o cloro entra no primeiro. Só que o autor lá das questões, no vestibular, no Enem, ele vai cobrar de ti que tu saiba qual que é o produto principal da reação. Seguindo a regra de Markovnikov, ela diz o seguinte, o hidrogênio vai entrar preferencialmente naquele carbono insaturado, que é o mais hidrogenado. O que eu estou observando? Eu tenho esses dois carbonos que são insaturados, ligado a esse carbono eu tenho um hidrogênio apenas, só que ligado a esse carbono eu tenho dois hidrogênios. Então, onde eu quero chegar? O hidrogênio, ele entra no carbono mais hidrogenado, preferencialmente. Então, o hidrogênio acaba entrando neste carbono aqui e, por consequência, o cloro acaba entrando no segundo carbono. E é por isso que eu tenho este produto aqui como produto principal, onde eu acabo percebendo que o hidrogênio entrou no carbono 1 do composto e o cloro entra no carbono 2 do composto. O produto principal, o produto preferencial é o que segue a regra de Markovnikov. Eu tinha o Butin-1-eno e aí de uma reação de adição do Butin-1-eno com o HCl, que é o ácido clorídrico, eu tenho qual produto principal? É o 2-clorobutano. O cloro, ele pode parar no carbono 1? Pode, ele pode parar no carbono 1. Só que o produto principal da reação é o 2-clorobutano. Por quê? Por causa da regra de Markovnikov. Sendo bem curto e grosso, a regra de Markovnikov, o que você precisa lembrar? É assim, o hidrogênio, ele vai parar onde tem mais amigos iguais a ele. Então, quando o hidrogênio teve que optar por parar no carbono 1 ou no carbono 2, ele percebe que no carbono 1 tem dois iguais a ele, mas no carbono 2 só tem um, então ele vai preferir ficar nesse carbono que tem mais amigos dele ali, tá certo? Essa é a regra. Falando ainda, a reação, essa de adição de aleto de HX, além de estar dentro da química com toda a indústria química, tem muito a ver com produção de plásticos, tá? Inclusive, o PVC é um, digamos assim, um produto desse tipo de reação. É necessário que haja uma adição de HX daquele gênero lá para a produção de PVC. Então, essas reações orgânicas, elas estão muitas vezes relacionadas com os polímeros, com os plásticos, tá? Essa reação aqui, que é a reação de hidratação, ela também é uma reação de adição e é uma adição de água. Então, eu também vou ter um alceno como a parte inicial. Quando eu reagir com água, eu vou produzir um álcool. Aqui também tem a tal da regra de Markovnikov, tá? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um composto insaturado, como o anterior, e aqui está a água, que é hidrogênio ligado a uma hidroxila. Seguindo a regra de Markovnikov, o hidrogênio, ele vai parar no carbono que tem mais hidrogênios. Se ele vai parar no carbono que tem mais hidrogênios, é porque esse hidrogênio vem parar nesse carbono. Portanto, a hidroxila vai parar no carbono 2. E o meu produto principal é esse daqui. É um álcool, porque eu tenho hidroxila ligado a um carbono saturado. E aí acaba o quê? Eu tenho o produto principal, que é a partir do butiumeno, quando ele sofreu a reação de hidratação, que é a adição de água, o meu produto principal é com hidroxilo no carbono 2, justamente porque eu estou respeitando a regra de Markovnikov, tá certo? Espero que tenha gostado aí, que tenha aprendido legal as reações de adição que envolvem a tal da regra de Markovnikov, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante a sua inscrição no nosso canal. Curte, compartilha, comenta, me diz aí por que você está assistindo essa aula, se está revisando para o Enem, se está assistindo por causa da faculdade, tem uma prova no colégio, perdeu a aula, o que aconteceu. Me diz aí o motivo de você estar assistindo, tá certo? Quem quiser me achar lá no Facebook, Eduardo Silva Prof, beleza? É nós na Química, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri